E aí rapaziada do Youtube, beleza? Estou aqui pra mostrar meu novo cavaquinho que eu comprei na casa do Luthier em São Paulo meu amigo Flávio me indicou ele é um Araújo Luthier modelo 2010 de Jacarandá rapaziada, se atenta a essa marca aqui porque o som é maravilhoso cavaco top demais e eu vou estar postando uma música aqui pra rapaziada aí que curte o meu som e pro Flavião lá da casa do Luthier, vamos lá arte popular essa vida eu não desisto eu sei é como tá aqui dentro vou extravasar e sozinho eu sigo a história da vida sem pedir licença continuar e eu sozinho eu me vira culpa de ar deixa eu ir à luta, não posso parar e sozinho eu sigo a hora da vida sem pedir licença pra continuar e sozinho eu a vida vira culpa de ar deixa eu ir à luta, não posso parar a vida não tá fácil, não a alegria virou lição a lição aprendi aqui dentro desse meu coração eu aceito resposta e até desaforo mas Deus me deu força pra continuar eu me falo, eu me esforço, eu não faço drama deixa eu ir à luta, não posso parar deixa eu ir à luta 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 a lição aprendi daqui desse meu coração uau uau tchau 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 O que é isso?